Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual, que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje aqui comigo, na mesa, a gente vai falar bastante do cenário internacional e seus efeitos, claro, aí no mercado e nos seus investimentos. A gente vai falar do conflito Israel-Ramaz, a alta do petróleo, dados do varejo nos Estados Unidos, PIB da China, os resultados corporativos que começaram lá fora, a gente viu nessa semana Netflix, Tesla, e também aí Vale e Petrobras, que nesta semana estão dando uma causada aí no mercado. Então, para tratar esses temas, apresentar aqui a mesa. A gente está com o João Scandiuzzi, que é sócio e estrategista-chefe aqui do BTG Pactual. Oi, Mar. Estou aqui com o Vitor também, né? Sim! É, então, para apresentar o Vitor aqui, Vitor Melo, que é analista de ações aqui do BTG. Tudo bem, Marcele e João? É sempre um prazer estar aqui, né? Acho que a dúvida é se a gente vai ter tempo para falar disso tudo, né? É bastante tema, né? Não, vai dar, vai dar, vai dar. A gente vai dando uma pitadinha antes de cada um, né? Excelente, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, quero começar, né, o assunto aí que está dominando o noticiário, infelizmente. O conflito ali, Israel e Hamas, ele se estende há mais de 10 dias, e nesta semana aí teve um ponto crítico, que foi a explosão de um hospital em Gaza. Então, a gente vê aí diversos líderes indo para a região, né? O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, foi para lá, o primeiro-ministro do Reino Unido. Então, eu queria entender com vocês aí qual é o principal risco desta guerra que o mercado está observando. É um risco de escalada para todo o Oriente Médio? É um risco na oferta de petróleo? O que a gente está vendo, né? Porque está aquela volatilidade diária, né? Na quarta-feira a gente viu um impacto maior. Então, qual que é esse risco? Vamos lá, Mar. Assim, é claro que, para a gente poder falar sobre isso, claro, a gente não pode nunca se esquecer, né, do drama humano, né? Das partes envolvidas. Acho que esse é um ponto importante. Mas o mercado, assim, mais, olhando mais friamente, ele está basicamente analisando esses pontos que você colocou, né? Qual é o risco de uma escalada que, eventualmente, possa colocar um prêmio de risco mais importante sobre o petróleo? Então, tem a ver com isso. Por enquanto, quer dizer, na região ali de Israel, Gaza, etc., não é uma região importante diretamente para o mercado de petróleo. O risco é de você ter um envolvimento de outros países da região, né? Sobretudo, se pegar o Irã, né? E ele já está numa região mais importante, né? Do ponto de vista de escoamento de petróleo, né? Naquela região em que está, enfim, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, já tem, enfim, uma influência sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo que é escoado daquela região, que é importantíssima para o mercado global de petróleo. E lembrando que o mercado de petróleo já estava muito apertado antes dessa guerra. Então, a gente já tinha um cenário que era, na verdade, de estoques muito baixos, inclusive estoques regulatórios dos Estados Unidos, que andou vendendo no passado recente para controlar a inflação, também muito baixos. Então, esse é o pano de fundo. Então, se você tiver qualquer coisa que afete, de fato, né? Essa oferta de petróleo, ou pelo menos coloque um prêmio de risco para afetar, isso vai se refletir nos preços do petróleo. Está acontecendo em alguma medida, mas eu diria que hoje é numa medida moderada, né? Os preços do petróleo subiram recentemente, obviamente, mas se você for olhar, ainda estão aí 5%, 6% abaixo do que estavam no final de setembro, antes de começar o conflito Israel-Ramas, né? Então, assim, o tamanho desse prêmio de risco, hoje, ele não é exagerado, né? Então, o que a gente vai estar olhando é isso, quer dizer, como é que é essa estratégia de Israel, né? Nesse período aí de guerra, é uma estratégia basicamente focada no Hamas, focada na faixa de Gaza, mais cirúrgica, ou é uma estratégia mais ampla? E qual é a reação do Irã? O Irã já meio que avisou, né? Que se houver um ataque mais maciço à Gaza, que ele vai, tende a se envolver, né? A se envolver nesse conflito. Então, é isso que o mercado está olhando nesse momento. O cenário, por enquanto, é um cenário que, eu diria que é mais no sentido controlado, né? De ataques mais pontuais, etc. A gente vai ter que ver se vai ter uma invasão à Gaza, né? E etc. Agora, é um conflito que a gente tem que levar em conta que vai ser de longo prazo. Isso não vai ser resolvido no curtíssimo prazo, assim. Isso não existe, esse cenário. Eu acho que, claramente, um dos objetivos de Israel vai ser acabar com toda a liderança do Hamas. Como vai ser feito, vai ser um processo, a gente está tateando em relação a isso, mas, sem dúvida, vai ser um processo longo. Então, a gente tem que se preparar pra isso, vai trazer alguma volatilidade ao longo do tempo. Vai continuar no noticiário ali, né? Sem dúvida alguma. Infelizmente, né? Infelizmente. E o que eu queria perguntar pra vocês também? E a extensão, né? O potencial escalada desse conflito, quais são os efeitos que a gente pode ver no cenário macro? Por exemplo, uma alta do petróleo. A gente pode ver efeito na inflação, que nos últimos anos é o principal ponto aí em diversos países. Nos ativos financeiros, né? Um cenário de risco. A gente pode ver um efeito ali na precificação. O que a gente pode ver? Vamos lá. Os pontos são justamente esses, né? Quer dizer, o petróleo é uma comodidade importantíssima, né? Assim, energia move o mundo, né? Literalmente. Então, é uma comodidade importantíssima globalmente, né? E que afeta os preços em todo o mundo, né? Então, pode trazer um repique inflacionário, caso haja uma alta mais importante desse petróleo. Mas, lembrando, se vier a acontecer um choque mais importante, que não aconteceu até agora, mas se vier a acontecer, é um choque de oferta, né? Choque de oferta, eles, no caso, choque de oferta inflacionária, eles aumentam a inflação, mas eles reduzem a atividade também, né? Então, é um choque que é até um pouco difícil você dizer, ah, qual vai ser a reação dos bancos centrais? Os bancos centrais estão preocupados com inflação, mas tem um efeito sobre a atividade. Não é um choque de demanda que aumenta a inflação e a atividade e que requer necessariamente uma alta de justos. Então, coloca uma saia um pouco justa para bancos centrais, vai ter que olhar muito para efeitos de segunda ordem, expectativa de inflação, mas ele claramente seria negativo para ativos de risco globais, né? Porque, se a gente está falando de mais inflação e menos crescimento, não é um cenário auspicioso, né? Sim. É, não é, mas eu tenho muito pouco a acrescentar aqui. Eu acho que, de fato, a gente tem vivido um ambiente macroeconômico globalmente falando de pelo menos 36, 40 meses bastante estressado, né? A gente vem de uma pandemia, depois de um conflito no leste europeu e agora um conflito no Oriente Médio, né? Que, como o João bem colocou no primeiro momento, a gente está muito mais tateando e entendendo o conflito do que, de fato, esses preços fluíram especificamente para ativos, que são a minha especialidade, de equity mais diretamente. Quando a gente olha para ativos de equity, né? Eu acho que as discussões, elas estão menos relacionadas ao conflito. Acho que em alguns setores, obviamente, você tem uma discussão um pouco mais forte e tem sido extremamente veiculado isso. Acho que todo mundo tem falado bastante. A dúvida de todo mundo tem ficado em cima do petróleo, muito também por uma outra questão que o João também já colocou aqui, que era porque a oferta e a demanda, ela já era muito apertada pré-conflito, pós-conflito e, eventualmente, com... Obviamente, ainda é muito recente. Obviamente, a gente vem de um momento muito difícil em termos de conflito, em termos de crise humanitária. Mas as falas, elas são muito duras de ambos os lados. Então, isso acaba, por si só, gerando uma tensão que afeta também o preço dos ativos. Fato é, Marcelo, que quando a gente olha para os mais diversos ativos na semana, principalmente na semana anterior, a gente está gravando esse podcast aqui na quinta, cinco dias atrás, até sexta da semana passada, a gente não viu uma grande mudança em termos de precificação de ativos globais por conta do conflito. Acho que isso é ainda algo que a gente precisa entender um pouco mais a fundo conforme o conflito se desenvolva e questões ou não surjam a partir daí. Legal. E, Vitor, nessa semana, falando até de preço de ativos, a gente viu a Petrobras. Subiu 6% na semana até o fechamento de ontem. Hoje, a gente já vê ali que está caindo em torno de 1%. Essa reação da Petrobras é pela questão do petróleo? Teve alguma outra coisa? Marcele, muito direto ao ponto aqui, não sei. É difícil entender exatamente o que foi o causador dessa alta recente da Petro. Acho que durante todo o ano a Petrobras tem apresentado um desempenho em termos de performance do ativo na tela, de ganho de capital para o investidor, de maneira muito importante e muito relevante. A ação sobe perto de 70% no ano. É uma ótima pagadora de dividendos. Ela tem, de fato, surpreendido positivamente o mercado em alguns pontos durante todo o ano. Acho que os pontos que valem citar é, primeiro, uma política de distribuição de dividendos que tem sido ainda muito positiva. No governo anterior era uma política de 60% do fluxo de caixa menos o CAPEX. O mercado chegou a imaginar que essa política pudesse ser quase que zerada. Não foi isso que aconteceu. A política atual é de 45% do fluxo de caixa menos o CAPEX. É bem verdade que o CAPEX ainda deve aumentar das companhias da Petrobras, especificamente, principalmente no investimento à transição energética. Mas isso ainda, mesmo assim, ainda está melhor do que o mercado esperava. Obviamente, o mercado é um jogo de expectativa versus realidade. Se você tem uma expectativa muito ruim e vem uma expectativa, algo ruim, acaba sendo melhor. Então, o ativo durante todo o ano ele performou muito bem. Obviamente, a alta recente do petróleo, no último trimestre, o petróleo se valorizou 27% até o fim de setembro. É a 12ª maior alta em um trimestre nesse milênio. Então, isso acaba sendo positivo para uma empresa petroleira. É natural que seja. Quando a gente pega um recorte mais curto, que foi a sua provocação, os últimos 5, 10 dias aqui, é bastante difícil dizer o que justifica esses 10%. Obviamente, também, que um outro ponto aqui que eu acabei esquecendo de citar, mas que vale a pena, é uma governança também muito forte da Petrobras. Isso tem garantido a Petrobras ficar sempre dentro ali das quatro linhas. Então, isso também acaba sendo muito importante. Então, acho que eu falei bastante coisa aqui que acaba não respondendo a tua pergunta, mas ajuda a justificar o porquê de uma performance mais alta no ano. Nenhum desses drivers é novo. Nenhum dessas justificativas, elas são novas. Nada disso o mercado incorporou agora. O preço do petróleo recente, apesar de ter tido um spike, um pequeno aumento também recentemente, também não foi algo brilhante. A gente não viu isso, por exemplo, em empresas petroleiras de fora do Brasil, que justificassem, por exemplo, essa performance da Petrobras só a partir do preço do petróleo. Então, resumidamente, de fato, a Petrobras tem apresentado um resultado muito bom, deve continuar distribuindo muito caixa. É a nossa escolha favorita no setor aqui do Brasil. Quando a gente olha esse recorte de 5, 10 dias aqui da alta, é um pouquinho mais difícil de explicar, Marcele. É, você tem razão. Eu fui até olhar a performance de Prio, 3R Petroleum, né, para colocar, e elas não performaram tão bem assim quanto a Petro, né. E lembrei de um outro detalhe também. E nem lá fora, desculpa, mas nem lá fora, Marcele, nem Exxon, nem Chevron, nem outras empresas de fora do Brasil, elas também não tiveram, quando você olha também, por exemplo, o XLE, o ETF, também não teve essa performance. Então, é difícil explicar aqui com uma única resposta. É, só lembrei de um outro detalhe, que ela divulga, a Petrobras divulga na semana que vem, dia 26, o relatório de produção e vendas. Então, talvez também possa ter um pouco aí de expectativa, né, nos números, o balanço no começo de novembro. É, acho que isso sempre, sempre, o mercado, ele sempre tenta antecipar, né, a gente não faz especificamente prévia em relação ao relatório de produção, mas o mercado sempre tenta antecipar um pouco desse movimento. Sim. Bom, queria sair um pouco dessa questão do petróleo, né, do conflito, e queria entender aí para os Estados Unidos, né, a gente já falou um pouco aí desse cenário de juros e tal, nesta semana saíram dados do varejo dos Estados Unidos, que vieram mais fortes do que esperado, e a gente viu ali, como sempre, a discussão de taxa de juros. Então, queria entender com vocês como que vocês estão vendo, né, o desempenho da economia americana, ela segue aquecida, e o que a gente pode esperar aí da reunião do Federal Reserve de novembro e de dezembro, né, tem mais duas deste ano. Vamos lá, Marcelo, assim, acho que, é... De fato, assim, o crescimento, ele está muito pujante, né, nos dados do terceiro TRI. Quer dizer, já estamos no quarto, mas os dados do terceiro TRI ainda estão saindo, ainda não temos o PIB do terceiro TRI. Os dados, de fato, apontando para um crescimento enorme, uma pujança muito grande, sobretudo esses dados de consumo. A gente já tinha visto dados muito fortes de consumo como um todo, em julho, em agosto, eles já apontavam para um crescimento do consumo das famílias, que é um componente importante do PIB, o mais importante da demanda, né, na faixa de 3,7, mesmo que não crescesse nada em setembro, e agora veio esse varejo, né, ainda não temos dados de serviço, mas dados de varejo muito forte já para setembro, que surpreendeu para cima, portanto, apontando para, provavelmente, um consumo que deve superar esses 3,7 aí que a gente tinha falado anteriormente. Então, assim, muito forte. Para ter uma ideia, o FED de Atlanta, ele faz um mapeamento dos dados que vão saindo no PIB, né, então qual seria o PIB em tempo real, só com os dados que saíram, sem projetar nada para frente, né, uma medida só com o que saiu. Com o que a gente tem até hoje, né, ele é atualizado a cada dado que sai, está em 5,4 esse PIB do terceiro TRI, tá, a gente vê algo entre 3 e 4 e tal, não tão bom quanto isso, mas só para ter uma ideia de quão forte está, assim, é um troço cavalar de fato. Então, isso tem acontecido, esses dados mais fortes, o próprio mercado de trabalho, o último relatório que saiu, foi mais forte que o esperado, então tem uma série de dados que apontam para uma reaceleração da economia americana no curto prazo, tá. Dito isso, a expectativa é de que o FED, agora, no dia 1º de novembro, simplesmente passe, né, ele não suba os juros, né. Isso por quê? Eu acho que, apesar desses dados mais fortes no curto prazo, né, ele tende, no fundo, a querer uma confirmação, né, dos dados, né, então, em primeiro lugar, ele vai querer ver se tem a persistência disso, sobretudo, eu falei, o mercado de trabalho veio mais forte também, pegou, veio o dobro do esperado, né, na última leitura, só que, que foi a de setembro, né, só que foi um mês, né, antes disso ele vinha desacelerando, então o FED vai querer ver, será que esse último mês, né, tá inaugurando uma nova tendência de reaceleração, ou será que foi um ponto fora da curva? Tem sempre muita volatilidade, os dados sófram em revisão, então ele vai querer esperar um pouco, ganhar tempo com isso, né. A mesma coisa é a inflação, quer dizer, o último dado não foi tão bom de CPI, mas também não foi um desastre, né, a gente já tá falando de um CPI que tá bem menor do que tava até maio, né, temos mensais de núcleo, essa coisa toda, então ele vai querer ver como é que essas questões evoluem, né, tanto crescimento, principalmente mercado de trabalho, quanto inflação, e também eu acho que existe ali uma preocupação do FED de que a própria alta do juro longo americano, que tá sendo muito exuberante de julho pra cá, que isso acaba gerando o que a gente chama de um aperto de condições financeiras, né, quer dizer, tá muito mais caro hoje financiar uma compra de uma casa, né, de qualquer coisa, do que tava há três meses atrás, então isso, claro, coloca um potencial pra que substitua aumento de juros, então eles não vão levar isso a ferro e fogo e dizer, não, acabamos, isso substitui completamente, até porque o mercado pode virar também, né, mas, por enquanto, eles vão ser mais cautelosos, então o discurso tá sendo desse, de cautela, né, e o que a gente tem hoje é uma precificação muito baixa, né, em relação à possibilidade alta de juros agora, né, em novembro, tem menos de dois bases, né, se eles forem se mover a 25, tem menos de dois na curva, e mesmo que a gente for olhar pra dezembro, também a gente tem algo como 10 bases precificados, então ainda estamos longe de estar no meio a meio pra essa precificação de curto prazo. Pode mudar? Pode, se a gente continuar a ver, entrar o próximo mês, né, e o outro, né, novembro, e a gente chegar, né, ao final de novembro, início de dezembro, ali, com os dados vindo ainda muito forte, sem um sinal de desaceleração, e mais surpresa altista de inflação, o Fed pode mudar, ele tá com a porta bem aberta pra voltar a subir, tá, mas hoje eu diria que o cenário base é dele manter. E, João, até queria entender, eu vi ontem, né, o rendimento da Treasury de 10 anos ali já tá quase em 5%, né, acho 4,9%. Por que que teve essa abertura de curva de juros americanos? Não é recente, né, isso vem acontecendo já há alguns meses, mas por quê? É, não é tão recente, é, na verdade, assim, se a gente for olhar, tá acontecendo desde o ano passado, né, etc, começou com um processo de alta de juros curto, etc, mas eu acho que, assim, o que tá chamando a atenção de julho pra cá é realmente uma mudança de patamar, ela tá testando novas máximas desde 2007, essa coisa toda, então ela realmente mudou de patamar e ela engrenou numa alta, assim, muito forte, né, muito exuberante. Eu acho que tem diversos fatores pra explicar isso, quer dizer, quando você pega um juro de 10 anos, você pode decompô-lo entre uma expectativa de juro de curto prazo, overnight, né, como se fosse o nosso CDI ao longo de 10 anos, e um prêmio por alongamento, chamado term premium em inglês, né, que é quanto o investidor cobra pra tá pré-fixado, se tá pré-fixado, você pode ganhar, se a taxa fecha, mas você pode perder em muitos se a taxa abre, se a inflação sai de controle, essa coisa toda, tá. Então, acho que tem um pouco desses dois elementos. Pra taxa de curto prazo, ela pode estar aumentando, a percepção sobre ela pode estar aumentando, justamente porque a economia tá resiliente. Então, o mercado dizendo, olha, se a economia tá resiliente, não vai ter recessão tão cedo, talvez a economia aguente um juro mais alto, se aguenta um juro mais alto, então, talvez esse juro neutro seja mais alto. Eu acho que tem um pouco disso, tanto é que sai número forte, a taxa abre, a taxa longa abre, mas, assim, não costuma ser, e essa explicação não parece dar conta de toda essa abertura, porque essa percepção de juro neutro, ela é um pouco, ela tem uma grande persistência, não é que você vai, assim, de um dia pro outro, aumenta 100 meses, de um mês pro outro, é uma coisa mais lenta. Então, acho que tem uma parte da história que é isso, mas talvez seja uma parte relativamente menor. Eu acho que a parte mais importante é um aumento de prêmio de risco. E por que teria aumentado? Na verdade, a gente passou por décadas de queda do prêmio de risco. Você vai olhar para os 10 anos, ele fechou da década de 80 até 2019 e foi, basicamente, uma tendência de fechamento por prêmio de risco. E por que ele caiu tanto lá atrás? Por uma percepção de que a inflação não era mais um problema, por uma percepção de que a economia estava sempre muito fraca, o risco era sempre para baixo, e se alguma coisa, o risco era de japanificar, de a inflação cair mais e ir para zero, e o Fed ter que ficar no quantitative easing para sempre. E quantitative easing é compra de treasury, geralmente mais longo. Então isso também deprime prêmio de risco, dessa parte mais longa. Olha, o cenário que a gente tem agora, de pós-pandemia, é um cenário em que, primeiro, o risco de inflação foi para o outro lado. A gente não via inflação tão alta há 40 anos, pois vimos. A inflação bateu 9,1 nos Estados Unidos. Ela já está muito longe dessas máximas, mas ela não está em 2, ela não está abaixo de 2, e a discussão é se ela vai chegar aos 2. Então isso coloca um prêmio autista por aí, coloca uma exigência por um prêmio de risco maior. Não temos mais QI, agora temos QT, ao invés de comprar ativos, o Fed está reduzindo o seu estoque no balanço. Ele não vende, mas o que ele deixa de comprar, o que vence, e ele não recompra, isso tem que ser refinanciado a mercado. Então alguém tem que absorver, e alguém que tem, talvez, uma sensibilidade a preço, que o Fed não tem. E claro, tem o fato de que o Tesouro está fazendo um volume de emissões muito grande. Por algumas razões. A primeira razão é que o déficit está elevado, o déficit está em 7% do PIB. Então esse déficit elevado implica maiores emissões. Ele está emitindo mais para recompor a liquidez que ele tinha exaurido também durante o período do debt ceiling. E por último, acho que teve um erro de gestão de dívida durante a pandemia. A gente chegou a ver o 10 anos abaixo de 1% ao longo da pandemia. O Treasury podia muito bem ter alongado a sua dívida, emitido dívida de 10 anos, de 20, de 30, para garantir que ele ia ficar com o custo de dívida baixo. Como as famílias fizeram e como as empresas fizeram. As empresas fizeram uma bela gestão de passivo. O Tesouro americano não fez. Agora o juro sobe, ele está tendo que refinanciar um monte, porque ele está com muita dívida de curtíssimo prazo, tendo que refinanciar um monte a taxas mais altas. Então isso acaba colocando uma pressão também. Acho que tudo isso está contribuindo para essa abertura do juro longo. Então a gente pode dizer que não é transitório, vamos dizer assim, essa abertura de curva. É estrutural ou não? Eu acho que tem alguns componentes estruturais, uma certa mudança de regime. Agora, só tomar cuidado, porque também nós, seres humanos, temos a tendência a extrapolar tendências recentes. Eu vejo isso há três meses, vai continuar para sempre. E não sabemos, porque uma coisa que vale a pena lembrar é, por exemplo, em início de março, a gente teve aquele evento do Silicon Valley Bank. Veio do nada, ninguém estava falando sobre isso, sobre esse risco. De repente, pipocou esse tema. O que aconteceu com a Treasury? ela foi de 4,10 para 3,30. Foram 80 vezes em duas semanas. Então só tomar cuidado para não extrapolar e dizer, não, daqui para frente vai, vai para 6, vai para 7, não sei o quê, porque, enfim, a economia, ela está sujeita a choques e se tiver um choque mais desinflacionário, como foi o Silicon Valley Bank percebido naquele momento, pode ter um fechamento grande também, principalmente que agora as taxas já estão mais abertas, o prêmio risco não está tão amassado como ele estava. É aquela coisa, ninguém tem bola de cristal garantida, ninguém consegue saber exatamente o que vai acontecendo. Não, não sei. Acho que o João, ele tocou em vários pontos, muito, muito, muito importantes para o mercado como um todo, mas obviamente porque essa precificação ela é uma precificação base para qualquer ativo, mas especificamente para o mercado de equity. Primeiro ponto que é muito importante hoje, que a gente acompanha e tenta acompanhar com bastante constância é o prêmio para ter ações, equity risk premium, que basicamente numa conta simples aqui é o lucro sobre o preço menos a taxa de 10 anos. A gente usa na nossa precificação, o pessoal faz, um monte de gente usa 10 anos e a gente costuma usar TIPS porque a gente acha que não faz sentido falar em prêmio para ação negativo. Então, a gente na nossa conta a gente usa só a parte do juro real, só a TIPS. usando isso aqui e o resultado seria o mesmo, mas a gente usa só a parte do juro real, a gente está basicamente três desvios padrões abaixo da média histórica de um momento bom para ter ações, ou seja, um momento de fato ruim para ter ações nos Estados Unidos. Ah, isso quer dizer que você não deveria ter ações ou algo desse tipo? Obviamente não, até porque o índice hoje, ele está um índice bem pesado em termos de tecnologia, você acaba tendo um valuation também mais caro, há separações que precisam ser feitas, quando você olha, por exemplo, as sete principais empresas que negociaram muito bem, elas têm um valuation muito mais alto do que as outras 493, as outras 493 nos negociam com um valuation médio de 18, 17,5, 18 vezes, quando a gente olha para fim de 24 é até mais baixo do que isso já, o que obviamente você teria uma expansão desse prêmio para ter ações. Então, acho que esse é um ponto que é importante para caramba para a gente estar acompanhando. Eu só queria fazer uma pausa, para a gente explicar bem, esse prêmio de risco que o João falou bastante, esse prêmio de ações que você está falando, basicamente, é quanto que o investidor está pedindo para investir, tirando o título público americano, que é, vamos dizer assim, o mais seguro, quanto para investir em ações, que é mais arriscado, ele vai exigir mais rentabilidade, mais prêmio. De maneira anedótica, obviamente, que as coisas são muito mais complexas do que eu vou falar aqui, mas é como se você estivesse construindo pequenos blocos de risco. Então, você vai investir em ações, historicamente, ações, você tem uma volatilidade maior do que a renda fixa se você parar e ficar na renda fixa até o vencimento dela. Então, para compensar... Então, Exato, você parte do risco da renda fixa e soma um pedacinho do risco de ações. As coisas são muito... De novo, as coisas são muito mais complexas do que isso, mas essa é uma boa imagem para se ter. Então, você soma esse risco da renda fixa mais esse risco de ações e você teria esse prêmio para ter ações esperado. E aí, a gente acompanha o desenvolvimento desse prêmio para ter ações. Poxa, você está num momento historicamente falando e, obviamente, as coisas costumam regressar para a média, nem sempre assim. Há mudanças estruturais, obviamente, mas as coisas costumam ser mean revert. Então, quando você começa a pensar nesse aspecto, a pensar no prêmio para ter ações especificamente hoje, talvez não seja o melhor momento para ter ações. Isso não quer dizer que não hajam pockets, que não hajam bolsos importantes em que você consiga estar alocado de maneira importante. É óbvio que quando você faz uma comparação entre mercados e você vê alguns títulos high grade nos Estados Unidos pagando taxas altas, isso tem um valor em termos de alocação estratégica muito, muito importante. Por exemplo, você olha investment grade, um título investment grade do Bank of America pagando 6,5, o Morgan Stanley pagando também por aí. Então, obviamente, isso tem um componente importante em termos de alocação estratégica. Quando você olha para ações e principalmente ações de qualidade, hoje, é um bolso que a gente gosta bastante de estar alocado, porque primeiro, e aí eu acho que é uma discussão bastante importante, depois a gente pode falar um pouquinho, eu sei que você vai querer falar um pouco da temporada de resultados e tem bastante coisa para a gente falar em relação a isso também, mas quando você olha para ações de qualidade, primeiro, fizeram algo que o João citou, rolaram as dívidas, fizeram uma gestão de passivo muito boa, fixaram uma parte relevante dos seus passivos, hoje o S&P está em um dos menores índices de alavancagem medido por dívida líquida e EBITDA nos últimos 20 anos, então o que acaba sendo também muito positivo, e o que você tira em termos operacionais, peso do resultado por conta da taxa de juros, por conta dessa flutuação de taxa de juros. obviamente se a sua dívida fosse uma dívida de longo prazo flutuante, você teria um impacto muito maior no momento atual, em termos das empresas, a gente não está vendo isso, principalmente para as grandes companhias, para as companhias que tinham poder de barganhas, óbvio, há questões específicas, mas no geral a gente tem visto isso, Marcelo, então hoje a gente tem uma cabeça de que é necessário ter uma alocação em bolsa americana, talvez estrataticamente um pouco menor do que o desvio estratégico de cada cliente determina. Quando você fala empresas, ações de qualidade, tem algum setor específico ou análise empresa por empresa? Mais empresa por empresa ou pequenos grupos dentro de um setor específico, a gente costuma usar, e obviamente não é a gente que faz isso, o mercado como um todo, tem uma classificação do GICS, que você faz uma classificação das empresas setorialmente, você tem subsetores, enfim, isso vai longe, para tentar dar um exemplo, dentro do setor de bancos, o SVB ele não seria um banco de qualidade grande, de quality, o JP Morgan seria, isso tem fatores que fazem, e geralmente esses fatores eles são valuation, tempo tempo de empresa aberta, tempo do management de gestão, do management crise, que já passou, então assim, existem algumas classificações que nos guiam um pouco mais nesse fator de qualidade, obviamente, Marcele, isso é, acho que vale, é um fator, não é, não vale só para os Estados Unidos, vale para o Brasil aqui também, quando você está falando, por exemplo, de fechamento de curva de juros, a gente não está discutindo isso aqui agora, talvez em algum momento, no segundo semestre do ano que vem, a gente comece a discutir isso, se começarmos a discutir isso, é, praticamente os desvios, eles costumam ir para junk, é, para essas ações que elas são de menos qualidade, porque elas performam, porque elas em geral, elas tem uma duration maior, elas performariam melhor, é, no, no, nesse, nesse, com esse cenário, é, um exemplo claro disso aqui, é, é que o pessoal chama de unprofitable tech, é, são essas empresas de tecnologia que elas ainda nem lucram, não tem nem, enfim, não tem, não tem lucro, é, no balanço, na, na demonstração de resultados, mas elas acabam tendo até, é, performando melhor no momento de fechamento de juros, porque você tem mais acesso a capital, easy, de condições financeiras, então, você tem, você tem outras questões que acabam auxiliando nesse, nesse momento. Então, já que a gente já entrou nesse papo em empresas, Vitor, a gente viu aí, já saíram resultados, saíram. de grandes bancos, né, Morgan Stanley, Goldman Sats, Bank of America, e na quarta-feira saíram os números da Tesla e Netflix, Netflix até, última hora que eu tava olhando ali, tava disparando 16%, nessa quinta-feira, então, assim, uma geral, que que você viu, né, dos bancos, como que vieram esses balanços da Netflix, e eles deram guidance já pro ano que vem? Porque os bancos, principalmente, é importante olhar isso, né? É importante, é importante, é importante, bom, começando por Tesla e Netflix, que foram, que é o que tá mais recente, é, Tesla foi, teve um desempenho fraco, teve um desempenho ruim, tanto na produção, quanto na venda de carros, é, isso acabou prejudicando as ações da empresa, ontem no aftermarket, eu confesso que não olhei hoje de manhã, ontem no aftermarket e a ação, ela chegou a subir 1,5, pós-resultado, e depois do código de resultados, ela chegou a cair 7,8, hoje de manhã tava caindo 7,8 também, é, teve um efeito, contágio pra outras montadoras, principalmente montadoras de veículos elétricos, chinesas também, o pessoal, começando a rever número nesse aspecto, é, algo que foi, que foi também pertinente aqui, foi um preço pra venda de carro, muito mais barato, do que a Tesla costumava fazer, ela tava vendendo seus carros, em média, a 54 mil dólares, nesse último trimestre, ela vendeu a 44 mil dólares, então, esses descontos, eles também, começam a ser lidos como algo, como, como algum estresse do mercado endereçável, como, poxa, agora você tá precisando dar desconto, pra forçar o atingimento de algumas metas, enfim, é, em relação a Netflix, o resultado, na verdade, ele foi completamente diferente, é, em termos positivos, ele, foi o outro lado da moeda de Tesla, a Netflix, no ano passado, ela apanhou bastante nesse mesmo trimestre, ela só, no ano passado, ela tinha conseguido adicionar cerca de 2 mil, 2 milhões, perdão, de, de assinantes no trimestre, esse trimestre, ela conseguiu adicionar mais de 8 milhões de clientes, o que foi muito positivo, para a companhia, isso tudo vem de um esforço já de algum tempo, né, do compartilhamento de senhas, etc, para o consumidor, talvez não seja tão bom, mas para a empresa tem sido algo, é, positivo, falando do, falando dos bancos, eu acho que aqui é, talvez é onde, onde seja um comentário um pouco mais, difícil de ser feito, de certa maneira, porque a gente teve um ano muito volátil, para o setor, é, quando você olha os dados setoriais, o que você vê, é, é exatamente o que o, o que o, o que o João falou, um aperto das condições financeiras, e isso para, para os bancos se reflete, por exemplo, numa maior seletividade em seção de crédito, então no ano passado, as carteiras de crédito do, do setor inteiro, ela cresceu em perto de 11%, ah, no ano, esse ano, até outubro, ela cresceu perto de 1.9, então você tem maior seletividade na seção de crédito, é, você começa também, como banco, a ver maiores provisões para devidores duvidosos, em termos de cartão de crédito, é, as, as dívidas de cartão de crédito, que não estavam sendo pagas, elas já estavam em perto de 22%, que é um patamar bem alto, é, você começa também, a ter, e aí essa é a questão, acho que talvez é o cerne de toda a questão, a ter que remunerar, os seus, os seus depósitos, isso, é, a gente até fez um relatório recente, a gente veiculou, e era, e era engraçado as curvas, porque a curva, até mais ou menos o ano passado, ela era, ela era descendente, você não remunerar os seus depósitos, ela, simplesmente ela se inverteu, um pouco mais próximo do que é, do que é a média histórica, você começou a remunerar uma maior parcela de depósitos, muito longe ainda, muito longe ainda, de ser perto do que são as taxas de curto prazo, alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que você começa a remunerar os seus depósitos, quando você começa a remunerar os seus depósitos, aí começa a ser um jogo de repasse de preço, você precisa repassar também para o seu cliente, esses aumentos, vários desses, isso falando só da margem financeira com clientes, e você tem uma margem financeira também com o mercado, que é basicamente onde funciona, onde fica toda a sua estratégia de, de gestão de ativos e passivos, sua estratégia de ALM do banco, que fica nessa margem financeira com o mercado, e é lá que você vê esse resultado. Falando da margem financeira com clientes hoje, os bancos em geral, eles têm conseguido performar muito bem, em geral eles têm conseguido, de fato eles aumentaram a remuneração dos depósitos, mas conseguiram aumentar de maneira mais que proporcional, a receita dos empréstimos, que é o principal ativo de um banco. Quando você olha para a carteira dos bancos de securities, e aí aqui é que é a maior diferença entre todos eles, tiveram bancos que primeiro, eles não compraram ativos a taxas prefixadas, e tiveram bancos que fizeram isso. O JP Morgan não comprou, o Bank of America comprou. Quando você tem essa subida muito forte de taxa de juros, o que você começa a ver é uma marcação a mercado desses títulos, alguns títulos passam pela demonstração de resultados das companhias, outros não passam. No Bank of America, o que não passa, ele fica numa parcela de patrimônio líquido, e ele está avaliado a mais ou menos 140 bilhões de dólares. Então, Marcelo, o que aconteceu no começo do ano, e aí por que eu tentei contextualizar tanto isso, foi para dizer o seguinte, no final das contas. O que aconteceu no começo do ano, foi que a gente tinha, no SVB especificamente, a gente tinha uma base de depósitos muito centralizada, e que, como houve, como começou a haver um resgate desses depósitos, para investimento em outros fundos, seja money market funds, seja qualquer outro tipo de ativo, você teve uma, começou a ter uma pequena corrida bancária. Você teve uma pequena corrida bancária, muito pequena mesmo, o banco teve que vender estes ativos marcados a mercado, e quando isso aconteceu, você teve uma corrida bancária no SVB maior, que fez com que o banco ruísse. No Bank of America, a gente não vê a menor possibilidade disso acontecer, a gente acha que existe um impacto em lucratividade, mas a gente não vê a menor possibilidade disso acontecer, e nem nos outros bancos. Então, mesmo que tenha essa marcação a mercado muito negativa, o impacto se dá via lucratividade do banco, e não via, eventualmente, um risco sistêmico maior para uma eventual corrida bancária que possa acontecer, e que o Bank of America não consiga, de alguma maneira, honrar isso. A gente acha que, obviamente, também é um banco sistemicamente importante, tem níveis de capitais muito sólidos, a base de depósito ficou em linha com o ano anterior, tem basicamente 1.9 tri em depósito. Então, assim, a gente acha que o sistema como um todo, ele continua extremamente sólido, e que os motivos que fizeram com que o começo do ano, ele, que o começo do ano fosse um pouco mais estressante para os bancos do sistema financeiro americano, eles não estão em place, eles não existem mais. Então, do nosso ponto de vista, e aí, indo para a parte final aqui do meu argumento, do nosso ponto de vista, a gente não acha que existe uma crise, nem que justifique essa queda recente dos bancos. Os bancos, eles chegaram a recuperar, tanto o XLF quanto os bancos regionais, eles começaram a recuperar a queda do começo do ano, e eles, basicamente, eles voltaram para o mesmo patamar de precificação. E para a gente, aqui, tem uma oportunidade de compra desses bancos, tanto do ITF como um todo, quanto, principalmente, dos ativos de qualidade. Obviamente, a gente prefere grandes bancos. E aí, essa que é a grande questão do momento, porque, no momento atual, a gente acha que tem uma possibilidade de compra. Se a gente começa a falar de um universo um pouco mais longínuo, ou de um tempo um pouco mais longe, se a gente começa a discutir taxa de juros, queda de taxa de juros, talvez o setor financeiro, ele não fosse o melhor setor para estar alocado. Então, tem uma oportunidade... Tem. Mas tem risco. Com tudo, mas tem uma oportunidade... Se quiser complementar, João, por favor. Então, tem uma oportunidade, eu acho que tem uma oportunidade que sim, mas ela precisa ser posta no seguinte contexto. Um, para que você tenha uma atividade bancária a um nível bom, você precisa de atividade econômica forte. Essas coisas, elas se retroalimentam. Se você tiver uma atividade econômica fraca, provavelmente o que você vai ter também é uma seção menor de crédito, taxas mais baixas, maior competitividade predatória. Então, com a atividade econômica forte, isso é bom para bancos. Tinha um problema estrutural para os bancos, que era uma curva invertida. Quando você tem uma curva invertida, o banco toma no curto prazo para emprestar no longo. Então, você está tomando um dinheiro mais caro para emprestar mais barato. Se isso permanecesse aqui, obviamente, isso não vai acontecer, mas no cenário de estresse nosso, se isso permanecesse por 10 anos, nenhum banco se sustentaria. Num momento rápido, é óbvio que isso funciona. Se a curva voltando a estar, como o João comentou hoje, ela está basicamente flat. Se ela aumenta um pouquinho mais aqui, não estou justificando que isso vai acontecer ou não, mas se ela aumenta um pouquinho mais para o setor financeiro, isso pode ser, de fato, positivo. Então, você teria uma atividade econômica mais forte com taxas de juros, com uma curva, tendo um eventual, o que está acontecendo agora é um bear stipening, a gente achava que seria um bull stipening. Então, você começa a ter esse bear stipening, poderia também ser positivo para os bancos, pelo menos no momento rápido. O outro cenário, Marcelo, é se de fato você tem uma desaceleração da atividade econômica e começa a ter cortes de taxa de juros. Se isso acontece, aí, de fato, talvez o setor financeiro não é o lugar para você estar inserido nesse momento. Entendi. É complexo. Como tudo, né? Queria aproveitar, João, antes de fazer uma outra pergunta também, que saíram dados nessa semana da China. Sim. A gente viu o PIB, que cresceu 4,9% no terceiro trimestre, veio acima do esperado pelo mercado, mas abaixo do segundo trimestre. E a gente também vê aí diversas notícias das incorporadoras da Country Garden e a Evergrande. Sim. Então, como que está a China, a atividade econômica, essa crise aí também no setor imobiliário? Vamos lá. Assim, a atividade econômica, os dados, de fato, o PIB acabou vindo melhor do que o esperado. Ele desacelerou no ano contra ano, mas, na verdade, no trimestre contra trimestre, ele voltou a acelerar. Então, isso foi uma notícia positiva na margem. Os dados de agosto já tinham sido um pouquinho melhores, já tinham surpreendido para cima. Os dados de setembro também surpreenderam. Foi, sobretudo, uma surpresa na parte ali de varejo. Então, mostrando, talvez, um consumo um pouco melhor. É uma boa notícia. Também tem algum sinal de uma pequena inflexão de exportações. A gente acha que o ciclo de tech está melhorando globalmente, está fazendo o fundo, vai começar a melhorar. Isso está começando a se refletir nesses dados de China. E teve uma ligeira melhora também de investimentos, sobretudo em manufatura. Então, assim, acho que isso aponta para um crescimento do PIB esse ano. A gente agora estima em 5,1. A gente estava antes com 4,8. Então, um pouquinho acima da meta do governo, que é ao redor dos 5%. Na verdade, nessa vizinhança aí, aponta para um crescimento que está em linha com o que o governo está desejando, tinha se proposto no início do ano. Dito isso, de fato, o setor imobiliário continua numa situação difícil. Os dados que saíram do setor imobiliário nessa leva aí que você mencionou, foram ainda negativos, uma leve melhora na parte de construções em andamento, pequeníssima melhora em vendas, mas ainda estamos falando de uma queda muito importante do setor. E ainda com as questões de financiamento. Quer dizer, as empresas do setor, elas estão numa situação financeira extremamente difícil. Elas estão numa situação em que, em primeiro lugar, elas têm uma dependência muito grande da pré-venda de imóveis, quer dizer, da entrada que é dada pelos compradores. Como as vendas estão caindo aí dois dígitos, isso está colocando uma pressão muito grande financeira sobre essas empresas. E segundo, é que elas estão sem acesso ao mercado de capitais. A visão do mercado em termos de risco dessas empresas é de que elas são de altíssimo risco e hoje não tem o menor apetite para absorver dívida dessas empresas. Então, elas estão sem dois canais muito importantes de financiamento à disposição. E aí, claro, coloca uma dúvida sobre como é que isso vai ser resolvido. A gente não tem um caminho traçado. No fundo, vai depender um bocado de como o governo vai lidar com isso. Qual é o nível de tolerância e se eles vão arranjar alguma saída de financiamento para essas empresas. Acho que tem que ter algum tipo de envolvimento do setor público para saber como isso vai ser encaminhado. Vai ser, na verdade, o fiel da balança. Se eles acharem que é importante evitar uma situação mais difícil, vão acabar fazendo, colocar dinheiro. Na minha visão, o que o governo chinês está tentando fazer, que não é simples, é fazer chegar algum dinheiro para concluir as construções iniciadas, para não deixar o comprador na mão, sem o imóvel, depois de ter dado entradas. As entradas são grandes na China, vão de 30% a 80% do valor do imóvel. Então, se você compra um imóvel, dá uma entrada dessa e não resolve o imóvel, é um golpe grande para as famílias. A gente está falando de empresas, sobretudo, a VEA Grande, muito importante, os country garden também. Então, eles estão tentando fazer com que se concluam esses projetos, mas, ao mesmo tempo, eles querem penalizar o comprador de bondes, quem financiou essas empresas. Eles querem acabar com a cultura de que você pode investir em qualquer coisa, que, no final, o governo joga a boia e salva todo mundo, e você não precisa fazer uma análise de crédito. Então, acho que é esse equilíbrio, que é um equilíbrio difícil de ser alcançado, que eles estão buscando. Legal. E, aqui no Brasil, a Vale, a gente vê ali na tela diretamente ligada à China. Tem dado de China, a gente vê Vale mexendo. Como que vocês viram o relatório operacional? Teve uma queda na produção de minério de ferro de 4%, as ações caíram na quarta-feira? Cairo. É, Marcelo, acho que também, assim como a Petrobras, acho que a Vale é mais fácil explicar um pouco dessa queda de 4%, diferente do que foi a Petrobras, mas o caso tem similaridades, principalmente porque tem sido, basicamente, duas histórias monotemáticas durante o ano inteiro. A Vale tem caído o ano inteiro por conta de uma dinâmica ruim, principalmente no setor industrial, na China. Como o João muito bem colocou aqui. Em relação à última prévia, de fato, foi mais mista, acho que o setor de metais básicos, ele foi ruim, mas tem uma participação menor no resultado, no EBITDA da companhia. Em relação até, a gente vê até um crescimento de EBITDA para esse TRI, depois dos dados. Sazonalmente, o terceiro trimestre, ele é um trimestre melhor para a Vale, então já era esperado um crescimento. Fato é, Marcelo, que a gente tem um, obviamente aqui, e como qualquer coisa no mercado financeiro, você tem um quê de precificação do ativo, de quanto que esse ativo está valendo. E nos parece hoje que a Vale, ela negocia múltiplos muito atrativos, perto de três vezes e meia, teve EBITDA, com uma distribuição de caixa de 12% a 13%, seja via recompra, seja via dividendo por acionista. A gente não precisa ir longe. As coisas mudaram na China, é bem verdade, talvez algumas mudanças sejam estruturais, mas a gente não precisa ir longe, a Vale estava negociando num patamar de quase 110 reais a ação, 110, 115 reais a ação. Eu já negocia sempre por volta daqueles, vai em 60, volta ali nos 70, fica nos 66, 67. Então, enfim, nos parece hoje que a simetria para a Vale, ela é positiva. Se você começa a ter um fluxo de notícias um pouco mais positivo, vindo de China, isso impactaria positivamente a ação. Também é verdade que, durante o ano a Vale, ela teve alguns problemas micro, que não podem ser esquecidos, que também acabam impactando um pouco o preço da ação. quando a gente olha para uma empresa do tamanho da Vale, dos indicadores que a companhia tem apresentado, a gente ainda tem uma visão até mais positiva, principalmente do ponto de vista de assimetria, do que uma visão negativa. Legal. Bom, gente, para encerrar aqui o nosso episódio, pergunta que eu sempre faço assim no fechamento, o que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias, eventos, indicadores para sair? Acho que, Vitor, a temporada de balanço continua lá fora, começa aqui no Brasil. Quer começar, João? Olha, eu vou estar olhando muito, obviamente, para todas as questões relativas a crescimento americano, mercado de trabalho, e inflação, essa dinâmica de curto prazo, ela é importante, mas sobretudo a questão de crescimento, porque a gente está tentando definir, nesse momento, se essa reaceleração recente, se ela é mais permanente, ou se é um evento transitório, e a gente vai ver uma desaceleração mais consistente daqui para frente. Tem uma série de eventos que vão puxar o PIB do quarto tri para baixo, a questão é saber quanto deles são passageiros, quanto são mais persistentes. Então, esse é um ponto importante, e que vai ser importante para avaliar a postura do FED mais à frente. E, obviamente, toda a questão do conflito, Israel-Ramaz, acho que vai ser super importante continuar avaliando isso, como essa situação, mais uma vez, super difícil humanamente, como ela evolui para ver as implicações para mercado. É, Marcelo, eu vou estar bastante de olho, bastante voltado para a temporada de resultado, acho que não podia ser diferente, é difícil até a gente olhar outra coisa agora, até porque as duas primeiras temporadas de resultado desse ano, do primeiro e do segundo trimestre, nos Estados Unidos, elas eram temporadas de resultado com threshold um pouco mais baixo, para dar um exemplo, a do trimestre passado era esperada uma queda no controle de 12% no lucro, você teve uma surpresa positiva do lucro por ação das companhias de perto de 7%, quase 8%, mas a verdade é que você ainda teve uma queda ano contra ano de 4% no lucro dessas companhias. Como eu falei, a expectativa é ver essa realidade do mercado financeiro, se o ruim é melhor do que o muito ruim. Nesse trimestre, é o primeiro trimestre em que você tem uma expectativa do consenso de zero a zero, ano contra ano. Por enquanto, divulgaram perto de 80 empresas das 500 do S&P, então quase 20% de divulgação no índice, se tem uma surpresa positiva, ela é marginal, mas é uma surpresa positiva. Se a gente começa a ver aqui até indicadores um pouco mais fortes nesse ponto de vista, e o que a gente viu nas últimas duas temporadas de resultados, depois de surpresas positivas, foram revisões de lucro para cima do índice. Se a gente tem uma revisão de lucro para cima, a gente volta na nossa discussão de prêmio de risco para ter ações, você deveria ter um prêmio de risco um pouquinho melhor do ponto de vista do investidor de equity, porque, enfim, você teria um price to earnings comprimindo ou um earnings to price expandindo, se a gente está no mesmo preço. Então, isso é o que eu vou estar de olho, obviamente, muito mais das companhias mais importantes do índice, e aí, posteriormente, também na nossa temporada de resultados aqui no Brasil. Então, é isso. Muito obrigada, Vitor. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Obrigado, Marcelo. Prazer, Vitor. Então, é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Lembrem aí de se inscrever no canal do BTG no YouTube e também do BTG nas plataformas de podcast pra ser avisado aí quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.